Educandos da Escola de Circo Dom Fernando, projeto de extensão da PUC, fizeram uma visita ao Circo Laetor, que fica no Parque da Criança Jardim Goiás. A turminha de nove educandos da Escola de Circo desembarcou toda curiosa para conhecer os colegas do Circo Laetor. As duas entidades trabalham com o mesmo objetivo, que é promover a inclusão social de crianças de baixa renda, por meio da arte circense. O Circo Laetor, ele também trabalha com a mesma proposta da Escola de Circo, e estar aqui hoje é um dos nossos objetivos desse semestre. Já estava previsto para vir, estimular o protagonismo dessas crianças e adolescentes. Estando aqui hoje, só fortalece a nossa proposta da Escola de Circo. A ideia da Escola de Circo Dom Fernando, enquanto programa de extensão, é estimular o protagonismo. Então, pelo PPP, a gente tem essa prática pedagógica, de estar ouvindo as crianças e adolescentes e propondo atividades partindo deles. A ideia de visitar o Circo Laetor partiu das educandas. Talita Beatriz e Maria Eduarda, que queriam conhecer o lugar, e o famoso palhaço Maneco. Eu estou achando muito legal, a gente está aprendendo várias coisas, a gente está fazendo várias perguntas para ele. E a gente sempre aprende um pouco do que tem aqui e leva para dentro do nosso circo. Você não é gostando da visita? Sim. Em 1996, o Maneco foi um dos fundadores da Escola de Circo Dom Fernando. E hoje pode passar essa história para a geração atual. E é um dia muito importante para mim. Saber que o trabalho continua no Dom Fernando e continua com qualidade. E a gente tem feito essa troca, essas visitas, o Circo Laetor indo lá e as crianças de lá vindo aqui. Eu acho que isso fortalece a educação, fortalece o Circo enquanto ferramenta pedagógica transformadora. Muito bacana o encontro, né? Eu acho que a gente tem feito essa troca, né?